Você sabia que existe dois tipos de reprodução, sexuada e assexuada, e que na sexuada não precisa envolver sexo e nem troca de gametas? E que na reprodução assexuada organismos podem se reproduzir por regeneração? Não? Vem comigo que eu te conto muito mais. Até mais! Fala, meus queridos! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Ciência Educa. Eu sou o professor José Laguna e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as características da reprodução dos seres vivos. Mas antes de a gente falar da reprodução dos seres vivos, reproduz aqui o seu like, já deixa o seu comentário sobre a aula, compartilha com os amigos, deixa suas dúvidas, suas ideias para os próximos vídeos. Eu vou ler e vou ajudar vocês a gabaritar essas provas de ciências aí do Fundamental 2. Beleza? Partiu então, vamos ver essas características. Galera, os seres vivos têm a capacidade de se reproduzir, obviamente gerando novos seres vivos, e eles têm como base a perpetuação da espécie, ou seja, que ela continue existindo aqui no planeta Terra. Essas espécies, elas podem cruzar o seu material genético, certo? Gerando organismos diferentes dos seus progenitores, né? Dos seus pais. Ou então, eles podem se reproduzir de outra forma, né? Sem a troca de material genético. Então, a gente vai dar uma olhadinha agora. A gente vai ver dois processos que acontecem comumente, que é a reprodução sexuada e a reprodução assexuada. A reprodução sexuada, né? Ela tem como característica principal a troca de material genético, né? Ela tem uma variabilidade genética muito maior. Então, eu tenho lá o gameta feminino com o gameta masculino. Eles se unem e formam um indivíduo totalmente diferente, né? Geneticamente dos seus progenitores. Então, quando eu tenho troca de material genético, eu tenho a reprodução sexuada. Duas coisinhas antes da gente continuar aqui. Primeira delas, né? Não há necessidade de cópula, né? Do sexo em si para que haja a reprodução sexuada, né? Uma vez que, por exemplo, os peixes lançam os espimatozoides, os óvulos na água e a fecundação ocorre fora do corpo. Não tem ato sexual. Então, não precisa ali o ato sexual em si. Outra coisa interessante que vocês não sabiam é que não precisa necessariamente ter gametas envolvidos nesse processo de reprodução. Por exemplo, bactérias, né? Lá do grupo Monera e alguns tipos de protozoários do grupo prototista, né? Do reino. Eles fazem um processo chamado de conjugação, onde eles ligam as suas membranas plasmáticas, né? Pela ponte citoplasmática. E eles trocam material genético. Então, olha só que legal. Eu não tenho ato sexual e eu não tenho gametas envolvidos. Mas é uma reprodução sexuada porque eu tenho troca de material genético. Agora a gente vai ver algumas vantagens e desvantagens dessa reprodução sexuada. Bom, primeiro, como eu falei para vocês, a gente tem a variabilidade genética. Então, a gente tem organismos diferentes um do outro, né? E por que isso é bom? Porque isso faz com que a gente se adapte melhor às condições do ambiente, por exemplo. Se nós fôssemos todos iguais, com a mesma genética, se o ambiente mudasse, né? Ah, tem mais oxigênio ou tem menos oxigênio, ou ficou mais frio, ficou mais quente, nós iríamos sofrer e de repente ser até extintos, né? Então, a gente tem essa questão de melhor adaptação às mudanças ambientais. Lógico que isso também favorece no processo evolutivo, já que com essas mudanças, com essa variabilidade genética, a gente vai sofrendo mutações, né? E vai se adaptando e evoluindo a essas novas condições. Obviamente, levando a gente ao menor risco de extinção. Então, a gente consegue se adaptar e superar esses obstáculos. Como desvantagens? O que a gente vai ter? Consequentemente, né? Já que a gente tá falando de reprodução sexuada, a gente vai ter um maior gasto energético. Ou seja, gasto pra produzir os óvulos, os espermatozoides, gasto pra procurar um parceiro sexual, um gasto ali na fecundação, um gasto na gestação, né? Que demora muito mais tempo, né? Então, a gente sabe que tem animais que tem uma gestação que dura mais de um ano. Então, isso causa também outra coisa negativa, que é a vulnerabilidade. Ou seja, esses organismos, por terem uma gestação mais longa, eles estão suscetíveis a ataques de predadores, por exemplo. Então, muitos animais acabam morrendo quando estão dando à luz aos seus filhotinhos, ou quando os filhotinhos ainda são pequenos. Então, foi muito tempo gasto e isso requer muita energia e também um cuidado parental excelente. Nem sempre também isso acaba garantindo a sobrevivência dessa espécie. Lógico que esse tipo de reprodução também gera o quê? Uma menor quantidade de descendentes. Exatamente, né? Já que as bactérias, por exemplo, têm um processo de reprodução, né? Reprodução binária ali, a bipartição, elas conseguem se reproduzir de uma forma muito mais rápida, né? Que chega a ser até assustadora, gera vários descendentes, né? Os fungos com os esporos também, a fragmentação, enfim. Isso é muito mais rápido, né? Nesse tipo de reprodução. Aqui não. Aqui a gente tem, por exemplo, normalmente, né? A gestação de seres humanos. É um indivíduo, dois, três, dali pra cima começa a ser mais raro, né? A quantidade de indivíduos maior é uma gestação de nove meses. Então, tudo isso daí acaba sendo um pouco de desvantagem, certo? Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre a reprodução assexuada, né? O A, negação, né? Esse prefixo fala sobre negação, então quer dizer não. Então, não tem sexo. Não rola sexo, não rola troca de material genético. É a principal característica. Não temos a troca de material genético. Como vantagens, a gente tem um processo muito mais rápido e simples. Eu vou mostrar pra vocês depois vários tipos de reprodução assexuada. Ela é muito diversa, né? Se comparado com a assexuada, tá? Ela, obviamente, gera uma quantidade de descendentes muito maior. Sempre geneticamente igual àquele que o originou. Então, vai formar clones. Não precisa de parceiro sexual. Rola um gasto energético muito baixo, né? Então, não tem muito gasto de energia, né? Pra produzir vários descendentes. E, obviamente, a colonização de áreas maiores é muito mais rápida se comparada com o processo de reprodução. Produção sexuada. Nas desvantagens. Vamos dar uma olhadinha ali. Obviamente, como eu já tinha dito pra vocês, vai formar clones. Então, geneticamente iguais aos seus progenitores. Não temos variabilidade genética. O que é muito ruim. Porque, se a gente for parar pra pensar, vai gerar vários clones. Se eles forem acometidos por alguma doença, ou uma mudança climática, ambiental, eles podem deixar de existir e ser até extintos. Se a gente estiver falando de organismos que convivem em uma mesma região. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de reprodução assexuada. Quais são esses tipos, professor? A gente tem vários. Eu vou ir colocando as imagens aqui pra vocês conforme eu vou falando. A gente tem, primeiro, a bipartição. Também conhecida como cissiparidade ou divisão binária. Reparem aí nas imagens. A gente tem, por exemplo, bactérias do reino monero. A gente também tem protozoários que fazem esse tipo de reprodução. Então, eu tenho uma única célula. Ela multiplica o seu material genético, o seu citoplasma, a sua membrana plasmática. E se divide em duas, gerando duas células filhas, que são geneticamente iguais. Obviamente, essas duas vão se multiplicar de novo, gerando quatro, oito e assim por diante. Reparem que é um processo muito rápido. Aí, a gente tem, logo em seguida, a reprodução por brotamento. Olha aí. A reprodução por brotamento é bem legal também, né? A gente tem ali algumas espécies de poríferos e quinidários, como as hidras, que fazem isso. Os poríferos, as esponjas marinhas, que fazem esse processo de brotamento. Então, reparem ali, nessa sequência. A gente tem ali o número um, dois, três e quatro. Então, reparem. No número um, começa a nascer um broto. Vai nascendo, ele vai aumentando. Reparem que ele é, basicamente, uma réplica do indivíduo adulto. Ele se desprende e cai em um determinado local. Normalmente, próximo a esse organismo. E gera, então, outra hidra geneticamente igual a ela. Então, reparem que é um pouquinho mais lento do que as bactérias. Então, organismos unicelulares sendo bem representados aí. A gente depois tem ali divisão múltipla. Olha aí a fotinho. Na divisão múltipla, a gente tem ali, acontece com alguns protozoários, tá? Ele vai multiplicando o seu DNA, certo? Eles são unicelulares. Então, ele vai multiplicando o seu DNA, fazendo vários núcleos. Então, ele vai ser uma célula polinucleada. Então, vão ter vários núcleos ali que depois se rompem, espalham e vão dar origem a outros organismos, certo? Agora, a gente tem a fragmentação. Olha só que legal. Olha esse desenho aí. A fragmentação ali, a gente tem como exemplo, que eu tô mostrando pra vocês, os equinodermos. Mas também a gente pode achar a fragmentação ali nos poríferos, né? A gente tem a fragmentação nos plateumintos, também ele pode aparecer lá nas planárias, né? Como que acontece? Esses indivíduos, eles podem sofrer uma fragmentação, ou seja, cortar um pedaço do seu corpo e cada pedaço desse dá origem a outros dois indivíduos. Então, é bem legal. Depois, a gente tem a esporulação. Dá uma olhadinha aí como que funciona o processo de esporulação. Os fungos, né? Normalmente fazem isso daqui, esse processo, onde eles formam um esporange. Dentro desse esporange é cheio de esporos, que são como se fossem sementinhas, que vão sair carregadas pelo vento, vão encontrar condições favoráveis e vão dar origem a novos fungos. Então, é uma reprodução bem rápida, uma reprodução que pode colonizar um local bem grande em pouco tempo. Inclusive, no meu outro vídeo, eu até falei pra vocês que o maior animal do... O maior animal não, perdão. O maior ser vivo do mundo é um fungo que tem toneladas e quilômetros de extensão. Vamos ver agora o próximo, que pra mim é um dos mais legais, que é a partenogênese. Dá uma olhadinha na foto pra vocês verem como é que funciona. Olha só que coisa bizarra, que coisa incrível, na verdade, né? Se a gente parar pra ver todo esse processo. Nós temos ali em cima uma rainha. Essa rainha, ela vai gerar um óvulo, certo? Esse óvulo vai gerar um zangão. Reparem que quando eu tenho o zangão sendo formado, eu não tenho fecundação. Esse zangão vai ter metade do material genético, ele vai ser N, tá certo? Agora, quando a rainha quer produzir operárias e outras rainhas, né? Pra colonizar outros locais, aí sim ocorre a participação do zangão. O zangão libera o espermatozóide, a rainha libera o óvulo, ocorre a fecundação. Dependendo do que vai ser alimentado, né? Aí a gente tem a formação da operária ou de outra rainha. Ou seja, né? O zangão é literalmente filho da mãe. A gente tem ali só a rainha mesmo que fez. Então, o zangão não participa desse tipo de fecundação. O zangão vai formar apenas operárias e rainhas. E por último, mas não menos importante, a gente vai ter ali a multiplicação vegetativa. Dá uma olhadinha aí na foto. Então, algumas espécies de plantas, né? Principalmente nos grupos das plantas, ali no reino plantar, isso pode acontecer. A gente vai ter uma planta que vai, através de um galho ou de uma raiz, vai entrar em contato com o solo. Isso vai estimular a planta a produzir alguns hormônios e a crescer raízes, formando uma nova muda, certo? Essa nova muda vai ser geneticamente igual à planta mãe. Nesse caso aqui, a gente tá falando do morango. No morango acontece bastante isso. Se vocês gostaram, já deixa o seu like aqui, dê um trabalhão, preparar essa aula pra vocês. Já vou deixar aqui no final pra vocês um esquema top, né? Um resumão pra vocês baixarem. Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. Vocês vão baixar e vão estudar em cima disso, certo? Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até mais! 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 Tchau, tchau.